Lucas, estudante de ciências sociais, ligado à célula do PCO de Araraquara e venho aqui fazer a denúncia sobre os ataques fascistas que o Diário da Causa Operária vem recebendo sobre o avanço da extrema direita no país, os ataques constantes à classe operária os ataques constantes aos trabalhadores rurais sem terra venho destacar a importância que o Diário da Causa Operária teve na luta contra o impeachment da Dilma Rousseff na luta contra a prisão do Lula e posteriormente na luta ferrenha pela liberdade do ex-presidente e agora uma luta constante pelo fora Bolsonaro Presto minha solidariedade a todos que compõem o Diário da Causa Operária e mais uma vez destaco a importância de uma mídia independente na luta política Boa tarde, companheiros